Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Painéis desse tamanho, que entrega uma potência de 60 a 80 watts, bem, é o que garante a próxima geração de painéis fotovoltaicos. Depois da vinheta, bora ver. Há mais ou menos dois anos atrás, eu fiz um vídeo aqui do canal, onde eu explicava sobre os painéis feitos com piroviskita ou piroviskita. E esses painéis são painéis com eficiência muito maior do que os painéis de silício, como esse aqui. Esse painel aqui, ele gera só 20 watts. Ele é de 20 watts. Ele não gera 60 nem 80. Mas, a próxima geração de painéis fotovoltaicos, segundo os laboratórios que estão estudando aí, fazendo o teste, que já está até em estágio bem avançado, porque há dois anos atrás, quando eu fiz o vídeo, já havia teste, já havia o material sendo testado. E agora, muitas fábricas já estão, de fato, fazendo aí os seus primeiros protótipos, como a Tesla. Aqui no Brasil, nós temos a ByDee, ou a BYD. Um minério que, se somado junto com a sela de silício, ele gera um benefício incrível. Se a tecnologia HJT é uma sela de silício, a gente coloca ali um silício. Que já estão com os seus protótipos, já sendo testado. E esses módulos fotovoltaicos, com esse material de perovisquita, vamos falar assim, né? Tem uma eficiência 20% maior do que os painéis atuais. Atualmente, os painéis mais eficientes estão beirando aí em 25%. Certo? De eficiência. Esses painéis ainda não estão no Brasil. No Brasil, eu acho que nós temos painéis aí de 21%, 22% vendendo no mercado. Então, o que se espera é que esses painéis feitos de perovisquita, eles simplesmente vão ter capacidade de ter uma eficiência de 40% a 45%. Isso significa que nós vamos ter painéis fotovoltaicos entregando potência grande com espaço pequeno reduzido. Ou seja, vai haver um aproveitamento maior da conversão da luz do Sol em eletricidade. Nós vamos precisar de um módulo pequeno, tá? Basicamente, o módulo desse aqui de 20, se fosse perovisquita, entregaria aí 60 ou até mesmo 80. Imagine um painel desse entregando 80 watts. Você tendo 10 painéis desse aqui ocupando um espaço bem pequenininho, seria realmente uma coisa que vai revolucionar. Nós vamos aproveitar aquele espaçozinho da varandinha para colocar os nossos painéis e alimentar um grande banco de bateria, ou até mesmo cobrir todo o consumo de uma casa conectada à rede. Então, assim, a promessa é muito legal. Estou acompanhando a BID ou a BYD aqui no Brasil. Ela já está em fase já experimental desse modelo, né? Dessa nova versão, ou podemos dizer assim, né? A nova geração, porque é uma tendência. Energia solar, cada vez mais vai ser necessário o uso dela. Não tem mais para onde correr, tá? Então, se a gente tiver painéis eficientes, imagine baterias que conseguem ser carregadas em 5, 6 minutos, como são as baterias, a promessa das baterias de nióbio, né? Que vão conseguir se carregar aí em 5, 6 minutos. Imagina você com uma quantidade de painéis no telhado, o banco de bateria extremamente carregado, que se carrega rapidamente. Vai ser realmente algo inimaginável, né? Não consigo imaginar uma tecnologia assim. Há 20 anos atrás, já se falava em energia solar, mas a gente não imaginava que poderíamos ter isso pendurado no telhado. E hoje é uma realidade. Tá aí, a gente tem energia renovável, energia solar aí nessas condições. O que você acha? Você acha que nós vamos realmente ter painéis desse tamanho, com potência aí de 60 a 80 watts? Eu vou deixar na descrição aí os links das matérias, né? Pra você dar uma lida aí também e acompanhar essa próxima geração de modos aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho